Como é que tu vê essa mudança desse momento para essas empresas tradicionais, nessa mudança da forma de gestão? Percebeu-se que se contrata por técnica e demite por comportamento. Essa geração gosta do aprender, do estudar, e muitas vezes alguns têm uma causa sem saber porquê, mas outros têm uma causa sabendo porquê. Quando existe uma competência por trás, isso também estimula essa nova geração. Hum, o que está pegando aí? E eles estão trabalhando o propósito também nessa pegada. Técnica, mas o que está por trás do botão que você aperta, para levar propósito, tanto é que propósito permeia vários módulos. Valores, está no primeiro, são nove. E aí eles convidam a participar quem tem esses valores. Se o meu valor pessoal, confere com o valor da empresa, PF e PJ conectam, a possibilidade desse relacionamento ser mais longo, ser jogo infinito, é muito maior. Porque quando o valor não conecta, é muito mais difícil. Então, existe hoje esse cuidado na formação, que alguns até preferem pegar não tão experientes tecnicamente, mas que tem um comportamento que tem a ver com a filosofia da empresa, porque a técnica se ensina mais rápido do que o comportamento, muitas vezes, ou do que personalidade mesmo, né? Caráter não se treina, por exemplo. Caráter não se treina, por exemplo.